Boa tarde pessoal Olha como é que já está Queimei com um branco aqui Não é tinta não Tirei o efeito Minha queimada Só essa parte de cima que eu queimei Preparar embaixo ainda Olha em cima Teto Já deu uma queimada Já deu uma melhorada Olha Deixa eu ver Essa parte aqui Do teto todo Lateral aqui Está queimada Tirar um repasse de massa ainda Vamos ter feito Algo de efeito Algo de efeito Algo de efeito Tintando Tiro statutory Ternamente Tô Tiro Tiro Tiro